Em 24 de março de 2015, o voo 9525 da empresa aérea alemã Germanwings caiu nos Alpes franceses, tirando a vida de todos os seus 150 ocupantes. Inicialmente, as autoridades presumiram que o acidente havia sido causado por falha técnica, defeito mecânico ou falta de manutenção. Porém, os reais motivos por trás desse desastre eram, na verdade, muito mais sinistros. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Andreas Lubitz. A história de hoje é bem diferente do formato que costumamos trazer aqui no canal, mas esse caso aborda temas importantes como saúde mental, negligência por parte das companhias aéreas e o quanto confiamos nossas vidas nas mãos dos pilotos. Antes de continuar, se você chegou agora e é novo por aqui, saiba que postamos casos sobre crimes reais toda semana. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo. Está na natureza humana o desejo de viajar e conhecer novos lugares e ambientes diferentes. Durante séculos, a humanidade enfrentou diversos obstáculos apenas pelo intuito de descobrir novos horizontes. Nos dias de hoje, viajar ficou muito mais prático, rápido e sofisticado. Quando entramos em um avião, procuramos nossos assentos, ajustamos a poltrona e relaxamos sem a preocupação de como chegaremos ao nosso destino. Apesar de mais de 100 mil voos ocorrerem ao redor do mundo todos os dias, a maioria de nós prefere não dar atenção ao medo inerente de que um desastre possa acontecer. No entanto, aviões são contêineres de metal que pesam toneladas e voam a mais de 12 mil metros de altura. Quando estamos em uma aeronave, nossas vidas dependem totalmente dos homens e mulheres que estão pilotando. E embora eles recebam treinamento rigoroso, além de acompanhamento médico e psicológico frequentes, eles também são seres humanos como nós. Mantenham essa informação em mente durante o desenrolar da história de hoje. Andreas Lubitz nasceu em 18 de dezembro de 1987 em Nürburgring, Ander Donau, uma cidade localizada no estado de Bavária, Alemanha. Filho de Gunther e Ursula Lubitz, Andreas teve uma infância tranquila e feliz. Sua mãe era professora de piano e dava aulas em casa. Então, apesar do pai trabalhar como membro do conselho de uma grande empresa, sua mãe estava sempre presente para lhe dar todo o carinho e afeto de que ele precisava. Não há muitas informações sobre sua infância, mas o que se sabe é que ele cresceu como uma criança comum, morando em uma área suburbana. Andreas ia muito bem na escola, gostava de praticar esportes e não apresentou nenhum problema psicológico nessa época. Andreas adquiriu logo cedo uma verdadeira paixão por viajar. Filho de uma família com boas condições financeiras, ele viajou o mundo ao lado dos pais, conhecendo países distantes da sua terra natal. Em 2007, ele concluiu o ensino médio e decidiu que queria se tornar piloto de avião e ganhar a vida fazendo aquilo que mais gostava, viajar. Andreas começou seu programa de treinamento na empresa aérea Lufthansa, conseguindo sua licença como piloto comercial no ano de 2013. Ele trabalhou durante alguns meses como comissário de bordo pela Lufthansa para ganhar experiência, procedimento padrão na empresa que servia para avaliar o desempenho e habilidade de trabalho em equipe de seus futuros pilotos. Andreas teve ótimas avaliações durante esse tempo e progrediu rapidamente para ser testado como copiloto. Após voar 680 horas no Airbus A320, ele foi finalmente efetivado no cargo, uma realização e tanto para Andreas e sua família, um sonho que se tornava realidade. Nessa fase de sua vida, Andreas estava muito feliz, ele tinha um relacionamento estável, morava em um confortável apartamento em Dusseldorf e praticava seu esporte favorito nos dias livres. Por um tempo, sua vida permaneceu estável, mas em apenas dois anos vivendo o sonho de se tornar piloto de uma das maiores empresas aéreas do mundo, alguma coisa aconteceu na vida de Andreas, algo que acabou transformando o mundo que antes era lindo e colorido em uma tela escura. Antes de continuar, cabe salientar que depressão, ansiedade e outras doenças mentais são males que podem acometer qualquer pessoa. Diferente do que muitos ainda acreditam, doença mental não é frescura e se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que esteja, saiba que procurar ajuda médica com certeza fará toda a diferença. Em janeiro de 2009, Andreas, que na época estava na escola de pilotos, sofreu com depressão e insônia, chegando a pensar em tirar a própria vida. Com o apoio de sua família, ele começou a frequentar um psiquiatra que o aconselhou a dar uma pausa nos estudos por algum tempo. Segundo o especialista, Andreas se pressionava demais para ter sucesso na carreira de piloto e isso estava afetando sua saúde mental. Nessa época, Andreas escreveu em seu diário que sua vida não fazia sentido e que ele só queria morrer. Andreas foi medicado com mirtazapina, isopiclona e após poucos meses de tratamento, já apresentou uma melhora significativa. Seu psiquiatra o aconselhou a retornar à escola de pilotos, mas dessa vez sem colocar tanta pressão sobre seus ombros. Essa era a notícia que Andreas queria ouvir e ele retornou imediatamente aos treinamentos na Lufthansa. Na companhia aérea, Andreas foi avaliado por psicólogos que tiveram conhecimento do motivo de seu afastamento e foi liberado para concluir seu curso. Porém, cinco anos depois, em dezembro de 2014, sua saúde mental voltou a se deteriorar. A essa altura, já com sua licença de piloto e um contrato assinado com a Lufthansa, Andreas temia que sua doença acabasse com sua carreira, jogando fora os mais de 60 mil dólares investidos em sua formação. Andreas solicitou a seu antigo psiquiatra uma carta declarando que ele estava completamente recuperado de sua depressão, mas não comentou com o profissional que, mais uma vez, estava com sua saúde mental debilitada. No começo de 2015, Andreas estava sentindo-se completamente sobrecarregado em seu trabalho, exausto da rotina e da alta carga de concentração exigida pela profissão. Sofrendo mais uma vez com insônia e depressão, Andreas também passou a desenvolver pensamentos paranoicos, algo que tornava sua condição extremamente perigosa. Ele procurou diferentes psiquiatras para tratar sua condição e foi medicado mais uma vez com mirtazapina e isopiclona. Um segundo médico, que não estava ciente das medicações que Andreas estava tomando, receitou para ele outra droga antidepressiva, o citalopran. Em um curto período de tempo, Andreas visitou mais de 40 psiquiatras diferentes, mas devido às leis de confidencialidade médica, a Lufthansa nunca tomou conhecimento de seus problemas de saúde mental. Apesar de saber que Andreas era piloto de avião e tinha frequentes pensamentos suicídios, nenhum psiquiatra entrou em contato com a empresa aérea para informar o que estava acontecendo. Em março de 2015, a saúde mental de Andreas estava tão prejudicada que um de seus médicos chegou a sugerir que o piloto fosse internado em uma clínica psiquiátrica. A essa altura, Andreas já havia sido diagnosticado com depressão, ansiedade, paranoia e psicose. Porém, o jovem se negava a aceitar sua internação. Ao invés disso, Andreas passou a pesquisar na internet maneiras indolores de tirar a própria vida. Infelizmente, ele era uma bomba relógio prestes a explodir. E naquele mesmo mês, mais precisamente no dia 24, Andreas colocou fim não apenas à sua vida, mas também de 149 pessoas inocentes. Voando pela Germanwings, empresa subsidiária da Lufthansa, Andreas Lubisch, então com 27 anos, assumiu o voo 9525 na função de copiloto, partindo da cidade de Barcelona, na Espanha, com destino à Alemanha, um trajeto de aproximadamente 2 horas e 20 minutos. Ao lado do comandante Patrick Sodenheimer e outros quatro tripulantes, a aeronave, um Airbus A320 decolou com um leve atraso às 10 horas da manhã, transportando 144 passageiros. Às 10h27, o voo 9525 havia atingido a altitude de cruzeiro de 38 mil pés, cerca de 12 mil metros de altura. Até aquele momento, tudo parecia estar perfeitamente normal. Três minutos depois, o comandante Patrick disse a Andreas que precisava usar o banheiro e deixou a cabine. Antes de sair, ele disse ao copiloto, agora você tem controle total da aeronave. Ao que Andreas respondeu, espero que sim, veremos. Seguindo o protocolo da época, assim que Patrick saiu da cabine, Andreas trancou a porta. Porém, aproveitando que estava sozinho no comando do avião, ele alterou a altitude do piloto automático de 38 mil pés para apenas 100. O avião começou a descer rapidamente e chamou a atenção dos controladores de voo em terra, que entraram em contato com Andreas via rádio, mas não obtiveram nenhuma resposta. A essa altura, o comandante Patrick já havia retornado e tentou entrar na cabine, mas a porta estava trancada. Ele bateu e chamou Andreas por diversas vezes, porém, também não recebeu nenhuma resposta. As portas das cabines de avião foram fortemente reforçadas após os ataques de 11 de setembro para suportar até tiros de fuzil. Até havia uma maneira do comandante abrir a porta através de um painel de senha instalado do lado de fora da cabine, mas esse painel pode ser desligado facilmente pelo piloto a qualquer momento. Na caixa preta do avião, encontrada após o acidente, foi possível ouvir as diversas tentativas da torre de controle de contatar o voo 9525. Também foi possível ouvir as batidas desesperadas de Patrick na porta da cabine e os gritos desesperados dos passageiros. Porém, em resposta a tudo isso, o único barulho emitido dentro da cabine do avião foi o som da respiração de Andreas. De repente, a aeronave começou a tremer e alarmes de proximidade com o solo começaram a disparar, alertando o piloto para subir imediatamente. Porém, era tarde demais. Às 10h41, a aeronave colidiu com os Alpes franceses a uma velocidade de 648 km por hora e se despedaçou, matando imediatamente todos os 150 ocupantes. O acidente causou profunda comoção e abalou não apenas os familiares das vítimas, mas também toda a Alemanha. O trabalho para resgatar os corpos se mostrou extremamente difícil devido à altitude e inclinação do terreno em que os destroços se encontravam. Depois de meses de trabalho árduo, todos os corpos foram encontrados e encaminhados para serem identificados através de exames de DNA. Como dito no início, as autoridades acreditavam que tudo não passava de um acidente, mas após a descoberta da caixa preta e da análise da gravação de áudio da cabine, o CEO da Lufitanza veio a público para anunciar que Andreas Lubitz, o copiloto, havia causado o acidente de propósito. O pronunciamento pôs em xeque todo o regulamento e treinamento adotado pela empresa. Rumores sobre a saúde mental demilitada de Andreas começaram a circular pela mídia e não demorou muito para que os familiares das vítimas passassem a responsabilizar não apenas o copiloto pelo acidente, mas também a própria Lufitanza. Rapidamente, os investigadores tiveram acesso ao diário onde Andreas confessava suas ideias suicidas, seu histórico de navegação e também seu prontuário médico. Ficou claro para o país inteiro que ele passava por um momento muito difícil psicologicamente. O que ninguém entendia é porque a Lufitanza não tomou conhecimento de sua situação em nenhum momento. A empresa pagou uma indenização de 75 mil euros para as famílias de cada uma das vítimas nos meses seguintes, mas o valor foi declarado como extremamente insignificante pela maioria. O relatório final do acidente foi emitido pela Autoridade de Segurança Aérea da França, BEA, e concluiu que o acidente foi causado realmente pela conduta deliberada do copiloto de diminuir a altitude do avião para apenas 100 pés de altura, cerca de 30 metros. Eles apontaram falhas nos procedimentos internos da Lufitanza, que foi incapaz de detectar os problemas psicológicos que Andreas vinha enfrentando. A família do copiloto, no entanto, não aceitou a conclusão do relatório, responsabilizando seu amado Fínio pelo acidente e contratou um detetive particular para realizar uma investigação paralela. O detetive encontrou dados importantes que colocaram em dúvida, pelo menos para algumas pessoas, o que realmente aconteceu dentro do cockpit do voo 9525. Segundo essa investigação, Andreas teria tido um mau súbito e desmaiado logo após a saída do comandante da cabine. Nesse momento, uma falha no sistema de controle de voo havia ordenado a descida da aeronave, de 38 mil pés para 100, e como Andreas estava desacordado, não foi possível reverter o comando no sistema do piloto automático. Esse incidente, apesar de não ser comum, já havia acontecido antes. Segundo registros da própria Germanwings, dois Airbus A319, que possuem o mesmo sistema de controle de voo que o A320 haviam descido de modo não comandado pelos pilotos. A intervenção da tripulação impediu que as aeronaves continuassem descendo. Por isso, para o investigador, a conclusão era simples. Esses incidentes provavam que o avião poderia descer incontrolavelmente, sem intervenção humana nos controles. Essa teoria, apesar de não ser impossível, apresenta algumas falhas. Primeiro, seria uma infeliz coincidência Andreas ter desmaiado segundos depois da saída do comandante da cabine, e segundos antes da falha ter ocorrido com o sistema de controle de voo. Não acham? Em segundo lugar, vocês se lembram do painel de senha que pode liberar a porta pelo lado de fora? Pois é, se Andreas tivesse desacordado, como ele foi capaz de desabilitar o painel, impossibilitando assim o retorno do piloto à cabine. Infelizmente, essa teoria parece ser uma tentativa desesperada de limpar a memória de Andreas. Em entrevista, seus pais negaram que ele estivesse com problemas psiquiátricos, mesmo depois do descobrimento de seu diário e dos relatórios apresentados pelos médicos. Apesar de tudo, é compreensível que eles se neguem a enxergar a verdade. Não é fácil perder um filho de maneira tão trágica. Imagine, então, aceitar que ele foi responsável pela perda de outras 149 vidas. Para aqueles que ficaram com medo de viajar de avião depois disso, não se preocupem. Acidentes na aviação são amplamente investigados e servem para trazer melhorias e proporcionar mais segurança a esse meio de transporte. Nesse caso, não foi diferente. Uma significativa mudança foi implementada após esse acidente, não apenas na Lufthansa, mas em todas as empresas aéreas do mundo, inclusive no Brasil. Hoje em dia, nem o piloto nem o copiloto são deixados sozinhos na cabine quando um deles tende a ir ao banheiro. O procedimento adotado exige que um membro da tripulação, aeromoço ou comissário de bordo, entre na cabine sempre que um dos dois precisar se ausentar. Segundo estudos psicológicos, a simples presença de outra pessoa pode inibir um possível surto, evitando assim que novos acidentes como esse voltem a acontecer. Além disso, todo o programa de acompanhamento médico das empresas foi modificado, tornando-se ainda mais rigoroso, com especial atenção à condição mental de seus pilotos. Mas e vocês, já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, é sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Gostou do nosso canal? Considere apoiar nosso trabalho tornando membro a partir de R$ 1,99 por mês. Além de ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios antecipadamente. Antes de sair, deixe o like e um comentário se gostou do caso de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho